Aqui é o Gormit. Então gente, eu tô mudando um pouco o conteúdo do canal. A gente vai fazer uns react às vezes. Deixa eu tirar esse negócio daqui. O que é do streamlamps? Por que vai aparecer isso? Hoje eu tô começando a série Os Mukiranas. Eu não vou estar mostrando a série em si, né? Porque eu vi que eu tenho que achar ainda os episódios, né? Mas eu vou estar pegando alguns trechos do YouTube e a gente vai estar vendo pra analisar aí junto também, né? Que mulher reutiliza toalhas de papel para economizar em papel higiênico, né? Aí ela pega, limpa, depois ela vai, provavelmente lava esse papel toalha pra reutilizar de novo. Oi, meu nome é Kate Hashimoto e eu sou Super Mukirana. Eu sou contadora pública certificada e moro em Nova York há três anos. Embora seja a cidade mais cara pra se viver, encontrei maneiras de contornar esse problema. Eu só tenho um dólar e trinta centavos aqui. Você aceita? Ela é contadora? Ah não, não. Tá de zoeira, né? Contador ganhar bem, não ganha? Contador? Eu não sei te dizer. Três anos. Eu sou contadora pública certificada. Contadora pública certificada. Salário de contador público. Grandes empresas, de cinco a oito mil. Porra, é um salário bem bom, mano. Assim, média empresa, quatro a seis mil. Pequenas empresas, três a quatro mil. Porra, ela ganha bem, velho. Acho que, acho que ganha bem, né? Isso é ganhar bem nos Estados Unidos? Eu só tenho um dólar e trinta centavos aqui. Você aceita? Se eu não puder evitar e tiver que gastar dinheiro, vou tentar pagar o mínimo possível. Nossa, que dó, mano. O cara tá vendendo bagulho lá, mano. Então, falou que é o bagulho. Depois que me formei na faculdade, acreditava que teria emprego pro resto da vida. Mas acabei sendo vítima da crise da bolha da internet e minha carreira ruiu. Não vou pagar 25 dólares. Ah, entendi, mano. Ela pensou que ia ser, tipo, a minha maravilha, tipo, depois da faculdade. E começar a ganhar mó benda, tá ligado? É igual eu, pensando que ia ter mó futuro promissor. É, mas eu tô tendo ainda, tô tendo ainda, né? É isso, né? Dez dólares essa camiseta aqui. É caro, mano. Pra uma lojinha de quinta aqui. Poderia fazer por cinco dólares pra mim? Não, infelizmente eu não posso. Não consegue fazer por menos? Eu sei, eu gostaria, mas não dá. Irei a outro lugar. Tá, então vamos analisar aqui. Ela fez... Era dez conto, tá? A camiseta usada, eu acho que é uma roupa usada, hein? Ela tá pedindo dez conto. Dez conto. Ela baixou pra cinco, eu acho que virou uns trinta. Vinte e seis, ó. É, não sei, mano. Pra mim, eu acho cara essa roupa aí. Eu sinto muito, tenho um bom dia. Ela não foi num lugar de coisa, ela foi no berço, ó. Nossa, você viu? Estratégia, estratégia. Olha aqui, olha aqui, olha, ó. Estratégia, mano. Estratégia. Estratégia, ó. Ela vai, pega o dinheiro, joga em cima da mesa. Porque ela falou que só tem moeda. Joga em cima da mesa, o bagulho. Aí ela vem, ó. Ela vem no negocinho e vem pegando moeda, moeda. Olha aqui, ó. Moeda, moeda. Pra... Olha que safada. Eu sei que gostaria, mas não dá. Estratégia, mano. Estratégia, olha lá, ó. Pra pessoa ter dó. Pra pessoa ter dó e falar assim, não, tudo bem, eu faço por cinco reais. Cinco dólares, né? Estratégia, porra. Deixa eu amar o cabelo. Estratégia. Estratégia. Quando eu uso o papel pra enxugar as mãos no banheiro público, eu tô secando as mãos que acabei de lavar, então eu os guardo e os reutilizo. Você pode reutilizar o papel várias vezes. Por que pagar pra jogar algo fora? É, é minha cara. Realmente, a minha cara é a cara dessa mulher aqui, ó. Minha cara é a cara dessa mulher, velho. Literalmente, a minha cara é a cara dessa mulher. Por que ela tá pegando um papel que ela já usou? Mano, não sei, mano. É, sei lá, mano. O papel tá caro assim, mas eu acho que não tá tão caro assim, não, mano. Você ganha, porra, você ganha quatro conto, velho. Ou mais, se for pleno. Eu nunca comprei móveis. Tem cadeiras no lixo? Uau. Eu mobilei meu apartamento pegando móveis jogados no lixo. Antes que os lixeiros os levassem embora. Sim. Beleza, mas... Essa aqui tá muito. Mas eu não sei porquê, mano. Porque sempre eu vejo um vídeo dos Estados Unidos e os caras mostram, tipo, aqueles lixos incríveis, tá ligado? Que eu não sei da onde que eles tiram aquela porra, mano. Tipo, você vê lá a cadeira gamer, é, Xbox, é... Mobília que, tipo, parece que saiu da loja o negócio, os caras jogam fora. Bicicleta, não sei, mano. Um carro. Mano, até os carros dos Estados Unidos. Os carros que ficam abandonando do nada. Os carros mais lindos do mundo. Não dá pra entender esse bagulho, não. Na moral. Aqui que ela tá pegando o material zoado. Eu não sei. O lugar que ela tá indo tá zoado, mas... Bom, não é por nada, não. Ela também devia entrar em um dos bagulhos dos Mukira... Além dos Mukiranas, é dos acumuladores, mano. Mano, a casa dela tem muita coisa, mano. Ó. Por que ela quer isso aqui, mano? Sem sentidos aqui. Escadinha... Dá pra ter que entender. Aquela cadeira lá, ó. Cadeira que ela achou. Ela não tem nem computador. Por que ela pegou essa mesinha de computador? Beleza. Tem mais o que aqui, mano? Tá bem bagunçadinha essa casa, mano. E a casa dela não é zoada, mano. Olha. Nossa, o sofá tá um doido. Nossa. Tá muito... Realmente é do lixo mesmo esse sofá. Que zoado. Que zoado. Sofá zoado. Nossa, deve dormir muito mal, velho. Nossa, mano. Eu, quando não tinha cama... Na verdade, eu não tinha cama. Vou conversar com a cama recentemente aqui, ó. Dormi no sofá, mano. Mano. Tinha uma porra de uma... Sabe aquele sofá que você desdobra o sofá-cama? Não é por nada. Não é por reclamar, coisa do tipo. Hoje em dia eu tô ganhando um pouquinho mais. Mano, aquele sofá tinha uma porra de uma madeira no meio. Puta que pariu. Eu sempre dormi em cima. Tipo, não dava pra dormir de outra forma, mano. A madeira tava ali, ó. Na coluna ali, ó. Batendo. Tipo, minha coluna reta aqui. A madeira atravessada aqui, ó. Minha coluna foi fazer assim, ó. Literalmente. Minha coluna foi fazer assim, ó. Literalmente. Ó. Isso aqui, velho. Aí eu falei, mano. Vou tomar vergonha na cara e comprar uma cama, mano. Não dá não, mano. Estou dormindo bem. É isso que eu queria. Mas ali não dá pra dormir bem, não, mano. Ali tá foda, velho. E ela pega uns bagulho, tipo... E nem pausar, mano. Ó. Ela pegou esse armarinho aqui, mano. Não tem nada dentro dele. O máximo é que tem, tipo, uns quatro chinelos ali no canto ali, ó. Ó. Tá vendo aqui? Quatro chinelos. ...as listas de mala direta e fico de olho em sites que oferecem brindes. Sempre que eu vejo uma oferta de amostras grátis de alguma coisa que eu use, eu vou e preencho o formulário. Estas são algumas amostras grátis de absorventes íntimos. Meu Deus, velho, não. Amostra grátis de produto. Beleza. Vou pegar um perfuminho só pra ver qual que é o cheiro dele. Beleza. Mas engenharia pessoal, tipo, íntima realmente. Eu nem sabia que existia... Absorvente... Pra testar. Eu não sabia, velho. Existe isso. Eu não sabia. Eu não tenho ideia disso. Eu nem sabia. Nos Estados Unidos... Mano, nos Estados Unidos tá muito avançado que a gente, mano. Cê é louco. País do... Submundo, realmente. É impossível. Eu pego esta garrafa de água e me lavo. Se fiz xixi, é só isso. Aí me seco com um daqueles papéis que... Não... Aí pego um sabonete, passo o sabonete, pego a água e então me lavo. Não gasto dinheiro com algo. Que nojo, rapaz! Que nojo! Não, não, sério. Cê não faz isso. Ô, na moral, velho. Na moral. Não, na moral, velho. Na moral. Cê não faz isso. Na moral, velho. Ela pega o papel que ela usou no primeiro episódio. No primeiro banheiro. Pra fazer esse negócio, mano. Cê é louco, velho. Não, do cocô é mais pior, mano. Que ela pega o sabonetinho, ó. O tequinho do sabonete lá de pedra. Tá c***o. Tá lá vai, né? Até ela falando da vergonha. Ela sente que... Mano, ela sente que é vergonhoso essa vergonha. Ela... Ela olhando pro negócio e falando da vergonha, velho. Ó. Ó. A cara dela de vergonha. Ela fica com vergonha. Meu Deus. Estou procurando comida limpa e saudável. Comida embalada em pacotes lacrados que não tenham sido abertos ou adulterados. Olha, encontrei comida pronta neste saco. Tem um frango com aspavos e dois acompanhamentos aqui. Talvez meus amigos gostem disso. Eu não gosto de frango. Tá com a data de hoje. Muita gente acha que só porque a comida venceu, imediatamente ela ficou tóxica. Mas ficou tóxica. Se você pensar bem, cara. Se você comer uma coisa que pode te deixar mal, é muito mais caro você, tipo, se cuidar, mano. Se você pegar uma infecção alimentar do que você ficar revirando comida no lixo, mano. Mas faz com que comprar um bagulho da hora, mano. Pra você comer, mano. Me certificar de que a comida esteja boa e fresca pros meus convidados. Ah, mano. Você vai dar comida pros seus convidados lá pra Carlinhos e... E Bia? Eu não lembro o nome dos caras. Eu tenho um problema muito grande pra lembrar o nome dessas pessoas. O nome dela eu lembro. É Cat. A Cat eu lembro. É Kate? É o Cat. É Kate. Foda-se. Eu vou fechar e deixar tudo limpo. Mas não pode fazer isso, senhora. Me vestir de mendiga não deu certo dessa vez. Não pode fazer isso. Foda-se. Ou você fala assim, a comida tá na rua, foda-se. Já jogaram fora. É isso. Se tá no lixo, eu posso pegar. É isso. Bolo de carne de peru com dois acompanhamentos. Está com cheiro normal. Está com cheiro normal realmente. Mas sua... Sua panela tá só... Ai! Ai, meu Deus! Que isso aqui, mano? Essa crosta grudada aqui, minha filha. Porra, não é por nada não. Eu sei que você acha comida no lixo, mas porra... Lá vai pelo menos a panela, né, mano? Nossa! Está com cheiro normal. Frango com aspargos e dois acompanhamentos. Eles vão misturar. Ah, vai misturar. Isso é uma salada de grãos de frito. Quando meus amigos ou familiares querem sair para comer em um restaurante, eu tento convencê-los do contrário. Eu só vou se eles pagarem minha conta. Eles confiam de que o Matt e a Rose vão querer comer em um restaurante em vez de comer aqui. Mas vou ver se eles aguentam comer isso, já que sai mais barato. Oi, Matt. Como você está? Que bom te ver. Que bom te ver. Essa é a Rose, minha namorada. Oi, é um prazer. Prazer. Eu finalmente nos conheço hoje. Eu sou amigo da Kate e sei que... Mas o cara feliz, né, velho? O cara de feliz, velho? Mano, que felicidade de ver a... 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 A Kate... A Kate... A Kate... Felicidade de ver o Matt... Felizão ali, ó, mano. A cara é essa. Mais de um ano e não conhecia a Rose. Você tá olhando com uma cara de desdenho. A minha reação quando entrei foi... Nossa, que apartamento pequeno e bagunçado. Também entraria nesse choque, mas eu não faria tão óbvio assim. Eu não jogaria na cara dela, né? Nossa, que apartamento pequeno e bagunçado, né? Que eu acho que ela tem sentimentos ainda, ela é um ser humano. Então aqui é onde eu durmo. Você dorme nisso? Nossa, não parece ser nada confortável. Na verdade é bem confortável. Não. É o Matt de yoga. De uma academia yoga, assim, tipo colchão de yoga? É, eu acho que sim. Parece que é bem desconfortável. É. Parece melhor. Ele não é muito almofadado. Na verdade é bem confortável pra deitar. Vocês podem experimentar. É melhor não. E se tiver sujo? Cara, o Matt é, pô, filha da puta, hein? Nossa, hein, mano? Eu não digo porque o Matt e a Rose dizem que eles não vão ser meus colegas de quarto, então não preciso comprar outra cama, só porque eles acham que ele é desconfortável. Isso mesmo. Isso é atitude. Ó, tá vendo? Ó. A Kate... Kate? A Kate tem atitude. Ela tem a vivência própria dela, que ela não liga pra opinião dos outros. Ela liga pra própria opinião. É isso mesmo. Se eu tô dormindo no lugar sujo, eu durmo no lugar sujo. É isso. É isso. É atitude aqui, ó. Isso é atitude. Isso aqui é atitude. Ó, essa cara aqui que a gente quer, ó. Esse rosto lindo aqui, ó. Que ela não se importa com a opinião dos outros. Ela se importa com a opinião dela. A primeira vez que estou recebendo Matt, é sua namorada Rose. Tá, eles estão sentando agora. Vamos comer comida do lixo, moleque. Kate, você é foda. É isso mesmo. Eles te humilharam, Kate. Isso mesmo. Eles te humilharam, Kate. Pegue a comida do lixo e dê pra eles. Isso mesmo. Deixa eles comer primeiro. Eu não sei. Deixa eles comer primeiro. Calma, Kate. Não fala que é do lixo. Quando eles estiverem com medo, você vai falar assim. É do lixo. A sua teoria sobre se importar com a sua opinião em vez da dos outros vai valer a pena. Bom são legumes com peru, frango, purê de batata e isso é arroz frito com frango. Nem ela sabe o que está dando. O bom que nem ela sabe o que está acontecendo. Com fusão de sabores aí. Esse negócio, essa mistura. Ó, esse manjar que ela fez aí. Nem ela sabe. Mas aí estava fácil, né? Sim. É, está tudo misturado. É para não gastar gás. De coisa enlatada. Alguma coisa assim. É, bolo de carne de peru. Aham. Mano. Você vai comer mais ou você está com medo? Eu vou experimentar o arroz. Climão, hein, velho. Climão. Eu vou experimentar com frango. Climão, hein. Climão, mano. O cara deu aquela garfada. Veio um clima tenebroso agora, hein. Kate, você cagou no pau com comida. Isso, sai, Kate. Sai. Parece que tem pedaços de coisas misturados aqui. São larvas! O que você achou do frango? Eu acho que não está bom, na minha opinião. Nossa, a Kate... A Kate não é filha da puta, velho. Ela só quis dar comida do lixo para fazer parte do programa, mano. Eu acho que ela nunca foi numa lixeira, eu acho, mano. Porque você dá comida do lixo para o seu amigo, mano. Você tem que estar com muito ódio dele. O Matthew já deu em cima dela, ela não quis. Aí agora ela está com vontade de ficar com ele. Aí ele viu que ela estava casada e falou assim, vou dar comida do lixo para ele. Essa é a única hipótese que eu posso pensar, mano. Não tem outra hipótese. Não tem, não existe. Eu acho que não existe outra hipótese aqui. A gente só tem uma hipótese. Ela é isso aí. Então, eu acho que não tem uma hipótese que ele viu. Obrigado.